Olá, o meu nome é Márcia Terceira, tenho 36 anos, sou consultora imobiliária na ZOM da Mendoves. O marido tem uma empresa de construção e nessa altura ele também estava com muito trabalho e estava a pensar em colocar pessoas. Temos mantido uma boa relação com o Ramos da Silva, que é o meu padrinho aqui na ZOM. E ele sempre, ultimamente falávamos, ele sempre a chamar Márcia, venha, venha conhecer. O Bruno tem uma empresa de construção, a Márcia vende casas, as duas coisas fazem todo sentido. Fazemos um bocadinho uma parceriana mesmo, ele tem o trabalho dele, o meu marido, eu tenho o meu. Ele arranja um cliente a mim, eu arranjo dois clientes a ele, portanto estamos aqui num crescimento contínuo, mas que nenhum dos dois se atropela. Gosto muito de pintar. Adoro, adoro, e foi a melhor coisa que me aconteceu na vida, ser mãe. Gosto de sair, gosto de conviver, gosto de falar com pessoas. Eu cresci com a ZOM. Eu cresci, eu tudo sei, aprendi aqui. As pessoas têm curiosidade em me conhecer e gostam de me conhecer e gostam de se relacionar comigo, assim como eu com elas. Sinto-me em casa, sinto-me quase como o primeiro amor, quando nunca mais vai esquecer e mantém-se. ZOM BÁSTICO. Sem dúvida. ZOM BÁSTICO.